Fala pessoal, Gabriel aqui e hoje a nossa aula é com música, como você já deve ter adivinhado. Então a gente vai estudar o trecho dessa música que você acabou de ouvir. E primeiro eu gostaria de saber, foi fácil, difícil ou mais ou menos de compreender para você? Porque se foi difícil, você vai entender qual foi o motivo de ter sido difícil. Nem sempre está ligado à falta de vocabulário, não é porque você não sabe muitas palavras. Às vezes é porque você não sabe aquilo que eu vou passar para você agora. Mas vamos lá, o que a gente vai pegar aqui? É estrutura pronta, estruturas aqui prontinha para você utilizar. E como o inglês se comporta quando falado ou como cantado, que é o caso aqui. Para você ter o seu ouvido melhor. Vamos lá, parte por parte, primeira parte. É só você entender que daqui para cá é ficou gelado. É uma estrutura pronta. Aqui eu posso colocar uma coisa quente que pode esfriar. Ficou gelado ou esfriou? Dá essa ideia. Então, meu chá não quer dizer que ele ficou gelado ou congelou, mas ele esfriou. Então é essa ideia. Meu café está gelado, meu chá ficou gelado. My tears got cold. A estrutura está pronta, você não precisa mudar. Simplesmente coloca a coisa aqui que esfriou e pronto. É o que ela diz. My tears got cold. My tears got cold. Meu chá esfriou. Ela vai pronunciar isso aqui tudo junto. Talvez a palavra tea você conheça, mas não conseguiu perceber. Porque ela pronuncia como se fosse uma palavra só. My tears got cold. My tears got cold. E você também pode pronunciar assim para deixar o seu ouvido afiado. Para quando você ouvir, a mesma estrutura você poder compreender. My tears got cold. My tears got cold. My tears got cold. My tears got cold. Não preciso. My tears got cold. My tears got cold. My tears got cold. Segunda parte. I'm wondering why. O que significa? Eu fico me perguntando por quê. Não tem aquela ideia de que... Caraca, às vezes eu fico me perguntando. Você pode falar, I'm wondering. I'm wondering. I'm wondering. Eu fico me perguntando. Agora, eu fico me perguntando o porquê, o motivo, a razão, a circunstância. I'm wondering why. I'm wondering why. Eu fico me perguntando o porquê. E ela está dizendo aqui, eu fico me perguntando o porquê. Mas para a gente poder entender, vamos entender a segunda parte. Claro que ela não vai pronunciar assim. Mas isso aqui significa, eu levantei da cama mesmo. Mas Gabriel, esse heró aqui, qual o significado dele? Ele dá força aqui à frase. É igual o nosso mesmo no final. Ele também serve como o mesmo. Então ela está dizendo o seguinte, por que eu levantei da cama mesmo? Aí, às vezes eu fico me perguntando porquê que eu me levantei da cama mesmo. Meu chá esfriou. Fico me perguntando porquê eu levantei da cama mesmo. Então, dá essa ideia, esse mesmo no final, para dar força. Então, agora vamos para a pronúncia. Ela vai pronunciar, I'm wondering. Como? I'm wondering. I'm wondering. I'm wondering why. I'm wondering why. G aqui é omitido. I'm wondering why. I'm wondering why. My t is going cold, I'm wondering why. Essa é a ideia. I'm wondering why. Então você consegue pronunciar isso aqui de maneira reta, de maneira constante, sem parar. I'm wondering why. I'm wondering why. Fico me perguntando por que eu estou aqui hoje. I'm wondering why I'm here today. I'm wondering why I'm here today. Então dá para você ter essa estrutura prontinha e completar com aquilo que você quiser. Beleza? Depois a gente tem I got out, que não é pronunciado assim. Ela não vai pronunciar assim. Ela pronuncia I got out. Só que esse I aqui você não vai ouvir, porque ela vai puxar why. Tem quase o mesmo som, ó. Why, I, why. Então ela não vai pronunciar isso aqui. Quase imperceptível isso aqui. Pronuncia, mas bem suave. I'm wondering why. Ela dá uma alongada para falar que tem um I ali. Depois ela fala get out, get out. Preste bem atenção. Quando a gente tem uma palavra que termina com uma consoante e a próxima é uma vogal, normalmente a gente vai conectar. Então get out. Get out vira get out. Get out. Isso faz muita diferença na hora de você compreender o inglês cantado ou falado. Na vida real, o inglês é falado conectado. A gente tem algo chamado connected speech. E isso é importante. I got out. Ou get out. Get out. Get out. Opa! Consoante. Vogal. Get out. Get out. Get out. Confortável. Aquilo que é mais tranquilo de falar. Então fica muito mais fácil eu falar get out do que got out of. Get out. Get out. Get out. Get out. Por exemplo, saia daqui. Get out of here. 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 Ao invés de get out of here. Então, get out. Get out. Get out of bed. Get out of bed. Get out of bed. Get out of bed. Opa, consoante e vogal O que a gente faz? Conecta Get out of bed Get out of bed E a gente também tem aqui O T Que é uma consoante com A, que é uma vogal Get out of bed Get out of bed Olha só como fica mais confortável E bem melhor de você falar E até bom de pronunciar isso Get out of bed Get out of bed Recapitulando Meu chá esfriou e eu fico me perguntando Por que eu levantei da cama mesmo Essa é a ideia Agora você vai ver que mesmo sem um texto Você vai conseguir compreender perfeitamente E se você gostou Não deixe de deixar o seu comentário aqui O que você achou, se você gosta desse formato de aula E também curtir esse vídeo Alright? See you next class And check it out Tchau Tchau Tchau